O Ednei Magal diz que fã se masturrou, não vou falar aqui, né, porque senão vai cair o vídeo, praticou o Altamor. É, exatamente, a gente tem um vídeo, vamos ver. A Dulce Lene Moraes tava fazendo um dueto comigo no show, e o show tava lotado, foi lá no Rio de Janeiro. E no final do show sempre recebia algumas pessoas, 10, 20 pessoas. Desculpem o intervalo. No camarim. E essa menina, quando eu abri a porta, ela entrou correndo, gritando, trançou as duas pernas na minha coxa, ela me deu uma chave de coxa, né, enfiou as unhas nas minhas costas, se agarrou literalmente comigo e começou a fazer movimentos de gemidos. Nossa! E ia revirar os olhinhos de verdade, sabe, tipo, ó, 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 e minha mulher parou, falou pra Dudu, o que é isso? Não aparta, porque deve ser alguma coisa, né? Eu não vi, e eu parado, eu fazia assim, eu não sabia se eu segurava, né? Não vou nem fazer aqui com essa cabeça, que vai pegar a mão. Mas eu fazia assim, segurava na cabeça da menina e disse, gente, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Que se eu desse um murro ou qualquer coisa? Era uma agressão muito violenta. Aí minha mulher, sempre foi espirituosa, era muito jovem também, virou e disse assim, deixa gozar. Deixa gozar, que aí ela desfalece. É a única maneira dela perder a força. Que aí ela solta. Deixa gozar, deixa gozar. É, achei a mulher do moço aí bem desprendida. Imagina a cena dela vendo essa situação toda. Eu acho que a gente precisa dizer o básico, né? Se tocar na presença do outro, usando parte do outro, precisa ser feito com consentimento. É importante dizer, detalhezinho aí, mas se a mulher consentiu, se ele consentiu, se tava tudo combinado, tava tudo certo, cada um, cada qual, que camarinha agitado, quero nem imaginar depois os ou dois. Aparentemente foi com consentimento, né? Foi com consentimento de ambos, tanto da mulher dele, quanto dele, né? Porque houve uma conversa ali, como ele detalha no vídeo. É, houve, porque já tava acontecendo, né? O que que eu faço, amor? O que que eu faço, amor? Já tava acontecendo, a mulher já... Deixa, deixa. Teve que consentir a força, a mulher já tava lá, se praticando, se exercitando, se amando, se tocando, se elevando, atingindo o Nirvana, e conhecendo a Sandra Rosa Madalena. Então, restou a eles decidir. Gente, sei lá. A Jani, a Jani nos comentários, usou o Sidney... Usou o Sidney de boneco inflável. Ai, cara. Gente, calma, gente. Vocês também... Você é assédio, você é assédio. É, isso é, isso é, tem nome. É, verdade. Falei, pode comentar. Não, é porque a gente fica falando desse tipo de coisa e tal, mas o que foi feito foi assédio. Inclusive, o nome da esposa do Sidney Magal é Magali. Tipo, quais são as chances de tu se chamar Magal e tua esposa ser Magali? Feitos um para o outro? Ah, tá. Eu juro, eu tava indo pra turma da Mônica. Eu tava se ligando com uma manuquia. Não, gente, que isso. A Magali é casada com o Sidney Magal? Com aquela idade, ela é casada com o Sidney Magal, Magali. 16 anos que ela tem. Eu não me toquei Magal, Magali. Eu sou burro, desculpa, Iás, por ser burro. Agora, rapidinho. Respondam com sim ou não. Então, se o Sidney Magal fosse solteiro, sem livre e desimpedido, fariam o Sidney Magal? Não. No sigilo? Não, hoje nem não na época. Então, tá bom. Eu também não. Eu perguntei só pra... Não, porque hoje não dá. Hoje não... Eu já respondi por ele aí. Desculpa. Um Sidney Magalzinho? Que isso, gente? O Sidney Magal é bem bonito. Hoje eu tô com a agenda livre, viu? Eu só vou encontrar amanhã. A gente tem uma festa e tal. É, mas aí ele não sabe se a Magali vai deixar, né, amor? Porque a Magali já perguntei uma vez. Eu não acho que assim funciona também, não. Ela já teve... O medo é pegar o Magal e ter que lidar com a Sandra Rosa Madalena junto, entendeu? É. Aí já vai ser demais. Falaram que o filho do Sidney Magal é bonito. Vou procurar aqui agora. Belérrimo. Hoje eu tô... O filho dele é belérrimo. O Magal, quando era jovem, não é? Eita! Belérrimo, entendeu? Deixa eu ver, peraí. Não, agora vocês deixaram curiosos. Filhos... Gente, joga no... Olha! Eita, abraço. Deixa eu falar. Não vou... Calaca! Belérrimo! Ah, não pode... Parece com ele, só o olho. É o sorriso também. Mas muito gato. É. Ai, 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 que uma dor. Ai, deixa eu levantar aqui. Ai, deixa eu levantar aqui. Ai, ai, sentei. Ai, tava doendo aqui a minha coluna. Desculpa. Vamos seguir? Vamos seguir que agora o Felipe... E tem que saber se para ou continua é você, né? Que tá aí com as costas doendo, sentando. Não, eu só levantei pra dar uma deslocada aqui na coluna.